Oi, amor! E tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Este vai ser o vlog do aniversário do Arthur, né? Hoje é sexta-feira. Iremos fazer aniversário hoje mesmo, sexta-feira, por conta de ser o aniversário do Arthur, o dia certo, né? E também porque fim de semana não vai dar, já só trabalhar direto. Teremos que fazer, tipo, bem tarde, depois do culto. Ia ser complicado, né? Ia ser ruim. Então, preferimos fazer hoje. Pessoal, a maioria amanhã tá de folga, né? E dá pra curtir, né? Vai ser um aniversário simples, tá? Para as crianças mesmo e pra gente. E é isso, amigas. A gente tá aqui em um bairro um pouquinho distante da nossa casa. Vim buscar aqui... Oi, Wallace! Vim buscar, gente, a decoraçãozinha do aniversário do Arthur, que eu sempre compro aqui com essa moça, né? Inclusive, coisinhas pra colocar na parede, sabe? Pra ser a decoraçãozinha. Mas se é simples, vocês vão ver aí. É, então viemos aqui. Daqui a gente vai aproveitar e passar, que a tia do Jefferson tem uma marmitaria aqui perto, né? A gente vai pegar uma marmita pra almoçar. E daqui vamos numa loja de embalagem. Eu preciso pegar duas, três coisinhas que faltou. Que, gente... É, nossa, gente, essas crianças são uma bênção. Bota pegar a Bela. Bota pegar o pratinho e umas coisinhas, tá? Mas é isso. Tô começando esse vídeo agora, porque senão, gente, daqui a pouco vai ser correria. E eu acabo esquecendo de iniciar esse vídeo com vocês, tá? Mas é isso. Gente, o Wallace tá mais empolgado que o Arthur, quando eu me enxergo tanto, vocês acreditam? Enfim, você que é novo, já aproveita pra se inscrever no canal. E você que já me acompanha, deixa o like, migas. E bora pro vídeo. Já peguei a marmita, migas. Agora eu tô aqui numa lojinha, ó. Saindo do carro, na verdade. Vou comprar umas coisinhas que faltou, tipo, vela, pratinho, essas coisas. Aí eu preciso comprar uma bala de coco também. Ver se eu vou achar. Já estamos em casa, migas. Comprei as coisinhas, ó. Já mostro pra vocês, mas a gente vai comer porque a gente tá varado de fome. Pegamos a marmita lá no restaurante fechinha do Jefferson. Essa daqui é a minha, que vai feijão, né? Parmegiana. Delícia, gente. Pensa numa comida gostosa. Essa daqui é a do Jefferson, que é sem feijão, né? Então, por isso que tá mais baixa. E a gente pegou o papelzinho, ó. Já se na verdade pegou pra dar pra uma amiga dele, no serviço. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Vai saber, tem alguma seguidora aqui da região que tem interesse, ó. Vou deixar pra vocês o numerozinho aqui embaixo. Mas, ó, de segunda a sábado, das 11 às 3. Tem marmita a partir de 12 reais. Então, super compensa, ó. Marmitaria natural sabor. E é isso. A gente vai comer aqui, que a gente tá tudo morrendo de fome. Aí, deixei aí pra vocês de dica, tá? Só que do Grajaú, do Varginha, entrega pra vocês. Também tá lá no iFood, ó. Agora, bora esquentar essa mamitinha pra poder comer. Já comemos por aqui, meus amores. Agora, né? Vamos começar por aqui os preparativos. É, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Comprei esse pacote aqui de bala de coco, ó. Aí tem uma som muito grande, tem que cortar no meio, né? Porque senão, pra embalar é ruim. Comprei esse negocinho pra embalar, ó. Colher. Duas cores de colher. Aí eu comprei esse copo aqui e já tinha aquele. O tema, acho que vocês já perceberam, né? Que vai ser do Batman. Só a vela, gente. Só tinha vela azul. Mas tá bom, vou tirar várias fotos. Nada só do parabéns e coloca a vela. Só tinha azul e rosa. Não tinha outra cor em nenhum dos lugares que eu fui. Aí comprei também dois negocinhos de pratinho, ó. Preto. Aqui é o kitzinho que a gente foi buscar. Eu vou abrir com vocês já. E comprei três refis. Aqui os outros dois, Jeff, já guardou. E vou guardar esse aqui também. Aí, os refrigerantes e as bexigas. O Jeff, esses dias, tinha ganhado, amor? Ó, gente. Do Batman. Vocês acreditam? Linda. E é isso. Eu vou colocar esse refrigerante ali na geladeira. Tem que embalar essas balas, né? E vou abrir isso aqui pra poder a gente montar a decoração aqui nessa parede. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho ele no meu nome, mas ele não conhece meu nome E eu estou morrendo de tempo, eu gostaria de se sentir o mesmo E eu estou actindo stupid, tipo de vida, não sei o que fazer ou o que eu deveria ter Eu tenho ele no meu nome, mas ele não conhece meu nome Eu tenho ele no meu nome, mas ele não conhece meu nome Eu tenho ele no meu nome, mas ele não conhece meu nome Eu tenho ele no meu nome, mas ele não conhece meu nome Fizemos quatro montinhos de cinco Aí sobrou umas aqui, ó Sobrou bem pouquinho Esse tanto tá bom, essas bexigas lindas Já terminou de uma pessoa no serviço dele, né? Essas bexiguinhas são muito lindas Só ela já dá todo charme na festa, né? Mas eu comprei isso aqui também pra complementar E eu acabei de arrasar aqui, vou mostrar pra vocês E vou ver também, né? Porque eu não vi Esse daqui é o contato da moça, tá? Se vocês quiserem comprar na divulgação, né? Porceria não, tá? Eu paguei, mas é porque eu gosto mesmo Sempre peça ali dois, três, quatro dias antes Ela sempre faz pra mim Ó, as coisas que vêm Aí a gente já ia colar as bexigas Só que é melhor a gente já ver isso aqui Como é que vai ficar aqui no meio E depois a gente cola as bexigas em volta, sabe? Aí deixamos pra ver isso aqui pra mim Aí, amigas Vem esses três negocinhos aqui, ó Ó, que lindo Vamos colar um do lado do outro Um do lado do outro Vem... Isso aqui, gente, ó Vocês vão ver melhor Esse aqui não era o que eu for colocar no bolo, né? Que é o topo de bolo, ó E aqui são as bandeirolas E os displays, né? Que é o que fica na mesa Um pezinho Vem quantos displays? Dois Ó Aí você coloca na mesa, sabe? Pra dar uma decoradinha na mesa Pra ficar legal E vem também as bandeirolas Ó Que você pode tanto colar assim Uma do lado da outra Ou passar a fitinha aqui, ó Eu tenho a fitinha lá em cima Porque a gente fez um desversário do Beidual Assim De dois meses Acho que foi de dois meses Do Batman Aí ela tem até as bandeirolas até hoje Só que não tem como usar Porque tem escrito alas Aí se a bandeirola Eu coloco assim pra Arthur Lindo, gente Ah, esse tema é muito homenzinho, né? Meu Deus Aí é isso, ó As bandeirolas E eu acho que eu vou fazer assim mesmo Eu vou colar um lado do outro Porque quando tem a fita Precisa fazer Furo na parede Eu não quero fazer furo na minha parede, né? Tá tudo lisinho Eu não quero furar à toa assim, né? Então acho que eu vou colar um lado da outra mesmo E pra colar nós iremos usar Essa fitinha aqui Tá? E é isso Agora eu vou deixar vocês aí acompanhando E só de colocar isso aqui na parede E as vestidas vocês vão ver Que vai estar totalmente com Um clima de festa I wanna hold his hand Cause I Can't stop thinking about him I wouldn't understand If I Told him how I feel about him Oh 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 I Have got him on my mind But He doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid Like every day Don't know what to do Or what I should take a sight I've got him on my mind But He doesn't know my name He doesn't know my name Oh 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 Give me love Give me all your love Oh Cause I want you No one else Makes me feel this way Don't know what you do Hold my hand Hold my hand Could you hold my hand Look me in the eyes You and me Yeah That's all I need And I'll be alright I'll be right here I swear that I'll stay here with you All that we have is I promise I won't leave your side Be who you are And you'll be enough If you're giving me your love Give me And look And look Amigas Como tá Ficando Por aqui Eu vou tirar Esse matinho Daqui Porque senão Vai interferir Nas fotos Ó Ficou um pouquinho Alto Mas porque as crianças Também que vão vir São altas Né A gente ficou com medo De colocar muito baixo Ó E ficar muito próximo Da mesa Sabe Tá bom Tá bom Né Não tá perfeito Que nós não somos perfeitos Nessas coisas Especialistas O Jeff saiu agora Com meu irmão Já chegou ao trabalho Pra ir buscar o bolo Que eu encomendei Pra 5 horas Agora já são 5,40 Mas daqui partimos Foram buscar o bolo O doce O salgado Eu ia fazer as coisas Como eu sempre faço E ia só comprar o salgado Por fora Mas eu fiz as contas Desse kit Que eu achei Por 205 reais Achei muito mais Que iria compensar Muito mais Sabe Porque se eu fosse comprar Só o salgado solto Iria gastar muito mais dinheiro Aí a gente já comprou Tudo feito Só chegar Colocar aqui na mesa A gente vai ajeitar Aqui a mesa Com o bolo Né Acabamos de Colocar as balas de coco Nesses negocinhos Assim ó Criança gosta Dessas coisas né Eu tô pensando Em colocar em volta Da mesa Não sei Vamos ver Como é que vai ficar Né Aí tá aqui Quando eles chegaram Com o bolo Eu já vou Passar um pulinho Na mesa Colocar o bolo Aí eu já ajeito A mesa Pra começar os banhos Porque eu marquei Gente pra 6 e meia 7 horas Aqui meus amores Está o bolo ó Como eu falei pra vocês Eu comprei o topo Junto com a decoração Então ele veio assim mesmo Só na decoração Só na cor mesmo Tá Aqui gente ó Tá os salgados 200 salgados Só que tem mais 100 chegando Tá Então ó Aqui tem salgado E Ui Aqui também tem salgado Tá E os brigadeiro Beijinho Eu coloquei na geladeira Até porque a gente Tava dando bem Aqui nas crianças Na maior correria E agora eu vou Arrumar aqui a mesa Já saiu pra buscar As sobrinhas dele E os convidados Do Arthur também Já estão vindo Então eu já posso Arrumar a mesa Né Eu fiquei com medo De arrumar A gente acaba Mexendo e bagunçando Os meninos estão aqui Muito bonitos Olha o Arthur Aniversário Acho que vai tirar Altas fotos Né Tutu E o Alas também Tá ali prontinho Agora a mamãe Vai arrumar a mesa Tá bom Bora arrumar a mesa Vou posicionar vocês E vou ver o que eu consigo Fazer por aqui E vou ver o que eu consigo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí